Descaso, moradores do setor de chácaras do Parkway estão isolados, porque a única ponte que liga o bairro ao Guará caiu. Desesperados, eles improvisaram uma passagem arriscada. A ponte que fica na quadra 5 do Parkway é a única maneira de atravessar a pé até o Guará. Só passa quem tem coragem de passar em cima do bambu. Nós, eu, as minhas amigas aqui, essa mulher grávida aqui, ninguém passa. O local é um setor de chácaras. A população precisa passar por aqui para ir até o mercado, padaria ou trabalhar. Mas a ponte já está quebrada há quatro meses. Só passa fogo, que nem um macaco pulando. Então é o seguinte, nós precisamos dela porque nós todos os dias temos que levar as crianças para o colégio. Tem que, por exemplo, fazer uma compra no comércio, tem que ser aqui porque todos os lugares são longe. Sem solução, os moradores decidiram tentar resolver o problema sozinhos. Colocaram esse bambu aqui que servia como corrimão para dar segurança na hora de atravessar. E era por cima daqueles postos ali que todos passavam. Mas a ideia não deu muito certo e a chuva destruiu a ponte improvisada. O jeito foi tentar de novo. Só que dessa vez a saída que eles encontraram é bem mais arriscada. Olha o perigo que os moradores enfrentam. Tem que ter equilíbrio. O Wellington sente medo, mas para não perder a aula, encara o bambu sem olhar para baixo. A gente passa com mochila pesada e pode cair, né? Com compra, essas coisas. A gente pode cair algumas vezes aí dentro, essas coisas. Grávida de nove meses, Rayane não tem opção. Eu não posso nem passar para o outro lado para fazer meu pré-natal. Já vou ganhar já esse mês agora. Aí fica aí, esperando, né? E a administração do Parkway informou que os pedestres podem usar a passarela de aço construída próxima à quadra. Eles afirmaram ainda que não há previsão de construção de uma ponte para os carros porque a área é privada.